Poco X6 Pro, nova atualização liberada, HyperOS Global OS 1.0.13 com base no Android 14. Como vocês estão vendo, a atualização não chegou aqui para mim via OTA. E se para você também não chegou, não tem problema, basta seguir todo o passo a passo que será mostrado aqui no vídeo e vocês vão conseguir atualizar o Poco X6 Pro de vocês, tá? Uma coisa muito importante, galera, essa mesma atualização foi liberada também para a versão Europa. E blindado, como que eu faço aí para conferir se o meu é a versão Europa ou a versão Global? Você vai vir aqui em Sobre o Telefone e verificar as quatro últimas letras. Terminou aqui com o final MIXM, é a versão Global, é a HyperOS 1.0.13 com base no Android 14. Terminou aí com o final EUXM, é a versão Europa, que é a versão 1.0.12. Outra coisa muito importante, não quer dizer que a versão Global, que termina com MIXM, que é 1.0.13, é mais atualizada que a 1.0.12 na versão Europa. Ambas possuem o mesmo patch de segurança, que é para o mês de setembro. Essa questão de números aqui, galera, é somente para identificar o número da versão daquela região. Nada mais que isso, tá? Bom, se você não recebeu a atualização, o que é que você vai fazer? Conferir qual é a sua versão e baixar o arquivo aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ter lá, lá no site, a versão Europa e a versão Global. Então você vai baixar de acordo a sua versão. Antes de tentar atualizar manualmente, você pode fazer isso aqui, ó. Vim em Configurações Adicionais e colocar aqui na região Afeganistão, para ver se chega via OTA, tá? Vamos lá, vou colocar aqui na região Afeganistão. E vou buscar pela atualização. Poucas pessoas receberam essa atualização via OTA, tá, galera? Então, esse passo a passo aqui é muito importante. E vamos ver se chega aqui para mim via OTA. Ó, não chegou. Você pode também tentar aí a região Alemanha, Espanha ou Estados Unidos. Tentou aí todas essas regiões que eu recomendei e a atualização não chegou via OTA, O que é que você vai fazer? Deixar na região Afeganistão, beleza? E depois que você deixar na região Afeganistão, você vai vir no seu gerenciador de arquivos. Já com o arquivo da ROM aí baixado, você vai até a pasta Download. Vai segurar aqui em cima da atualização. Clicar em Mover. Divisão interna do armazenamento. E mover para cá. Ela vai ficar aqui, tá, galera? E aí, o que é que a gente vai fazer? Entrar nas configurações. Sobre o telefone. Clicar várias vezes aqui, ó, no logo da HyperOS. Até aparecer a mensagem aqui, ó, de que funcionalidades adicionais de atualização estão disponíveis. Aí, é só clicar aqui nos três pontinhos. Escolher pacote de atualização. Clica aqui em Pouco X6 Pro. E seleciona o arquivo da atualização. Lembrando que esse tipo de atualização aqui não vai danificar o seu dispositivo, tá? É uma ferramenta oficial que tem aqui no próprio sistema. Se não fosse para utilizar, a Xiaomi não colocava aqui. E é para casos exatamente como esse, né? Que a atualização não chegou via OTA ou até mesmo ela chegou e sumiu, tá? Então, podem atualizar sim que não tem nenhum tipo de problema. É só aguardar aqui, ó. Já subiu a mensagem. O seu dispositivo será atualizado para a versão 1.0.13 com base no Android 14 versão global. Vou colocar aqui para atualizar. Vou pegar o suporte e acelerar o vídeo, tá? O dispositivo pediu aqui para reiniciar. Vou clicar aqui em reiniciar agora e aguardar concluir a atualização. O dispositivo atualizado com sucesso temos aqui a HyperOS 1.0.13 com base no Android 14 versão global com final MIXM. Patch de segurança atualizado para 1 de nove de 2024. E se vacilar, galera, essa aqui muito provavelmente deve ser a última atualização aí da HyperOS 1.0 para o Poco X6 Pro. Isso não quer dizer que ele não vai receber mais atualização, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se a coisa seguir como foi ano passado, que saiu a HyperOS chinesa e eu acho que duas semanas depois já saiu uma versão global. Se não me falha a memória, foi assim. E pelo fato do Poco X6 Pro ser um dos primeiros aí da linha Poco a receber a HyperOS 2.0 na versão global, acredito eu que essa aqui deve ser a última atualização da versão aí 1.0 da HyperOS, tá? Deus queira que seja assim e que logo no início de novembro já tenhamos aí uma versão da HyperOS 2.0 aqui para o nosso Poco X6 Pro. Novidades nessa atualização, basicamente nenhuma, galera, apenas o patch de segurança que foi atualizado para 1 de nove de 2024, como eu mostrei para vocês, tá? Como já está a beirada aí da HyperOS 2.0, é um pouco difícil ter recursos novos aqui nessas atualizações da 1.0, já que estamos chegando ao seu fim, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.